Deu no New York Times. A carreta furacão foi destaque no jornal americano mais famoso do mundo. A reportagem destaca aquilo que aqui todos já conhecem, que a carreta chama atenção por onde passa com veículos coloridos e personagens fantasiados que dançam e divertem as crianças. O problema é que a reportagem fala de um grupo de Goiás e a carreta furacão de Ribeirão Preto garante que é dona e criadora da marca e vai entrar na justiça para impedir o uso do nome. Por onde ela passa é difícil ficar parada. A carreta furacão oferece entretenimento com passeio, música e dança, com muitas performances dos personagens. É muito legal, é bom, eu acompanho faz tempo, somos vizinhos há de anos. Nota mil, amamos a carreta furacão. O estilo virou sucesso em todo o Brasil e ganhou destaque internacional no jornal norte-americano New York Times, um dos mais importantes do mundo. Com o título Suba Bordo da Carreta Furacão da Alegria, o artigo descreve um grupo de Goiás, detalhando o trabalho em pequenas cidades do interior do Brasil, que é adorado e conta com dançarinos acrobáticos vestidos com personagens infantis. Eles acompanham carretas com luzes neon e executam coreografias e levam passageiros ao delírio. Destaca ainda que a tendência se tornou uma parte popular e reverente da cultura brasileira. A origem, segundo os donos da marca Carreta Furacão, é de Ribeirão Preto. O grupo pioneiro foi criado há 20 anos pela família da Giovana. Tudo começou com um trenzinho bem pequenininho, só dava para ir sentado no trenzinho, é o trenzinho encantado. E aí meus pais falaram, meu pai conversando com a minha mãe, o que você acha de a gente fazer um trenzinho que dá para ir em pé, que dá para as pessoas ir dançando, porque muita gente queria dançar, né? E no outro só dava para ir sentado. Aí foi onde eles fizeram a Carreta Furacão, que é tipo uma balada ambulante, sabe? É super legal. Os ribeirão pretanos destacam que advogados trabalham para impedir o uso irregular do nome e que são diferentes. Não é revelado o salário e nem quem está por trás das máscaras. Mas a Carreta destaca, tem que ter 18 anos, gostar de criança, saber dançar e fazer acrobacias. Por aqui, no início, os animadores eram personagens famosos como o Fofão, que teve o uso proibido pela justiça. Nos últimos anos, a turma ganhou criações personalizadas e registradas como fanfarrão. Estava fanfarreando com a minha nave, aí ela deu um piripaque, algum probleminha, aí eu caí bem no quintal da Carreta Furacão. A Carreta se apresenta principalmente em festas e conquista admiradores de todas as idades. Tensinho, todo mundo dança, eu gosto de dançar. Das ruas, o sucesso foi para a internet e também chamou a atenção nas redes sociais. E virou até a música com o compositor e cantor MC Coringa. Não existe um levantamento de quantos trenzinhos ou carretas existem. Em Ribeirão Preto, para poder andar pelas ruas, é preciso autorização e seguir regras. Desta forma, a diversão está garantida. A gente passa ainda hoje nos lugares, né, e os meninos vão, fazem uma folia no lugar e aí depois a gente sai. E aí o pessoal fica com um gostinho de quero mais, né, tipo, ai, fica mais, a gente quer mais. Só que aí a gente passa e vai embora e vai indo assim, nos outros lugares, o pessoal ama. Pronto, 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 pronto.